Saudações automotivas, senhoras e senhores, hoje com muito orgulho eu venho apresentar um grande representante da fábrica italiana de automóveis de Turim, nossa querida e amada Fiat. Sim, temos aqui o estilo. Esse carro foi lançado em 2001, ele foi projetado por Mauro Basso, na parte do exterior, o design interno de Peter Janssen e foi um projeto chefiado pelo designer Peter Fassbender. Aliás, uma obra-prima do design, diga-se de passagem. No ano seguinte, em 2002, ele desembarca aqui no Brasil e com algumas versões aí de motor. Primeira versão, 1.8, 8 válvulas, 1.8, 16 válvulas e 2.4. Além disso, esse carro tem algumas coisas muito especiais que o tornam um modelo 1 de 1. Sim, um modelo 1 de 1. A gente está tendo o enorme privilégio de trazer ele aqui para vocês na Automotiva. Para contar mais sobre isso, vou convidar aqui o Matheus. E aí, tudo bem? Tudo bom, Matheus? Como é que está? Muito obrigado, prazer. Muito obrigado por você ter trazido essa joia aqui para nós. Te agradeço muito pela oportunidade. E agora, vou pedir, por favor, você contar um pouquinho mais sobre essa belezura aqui. É, aqui é um Abarth, é a única versão com o motor 2.4 5Tec, o famoso 5Tec do Maré. É um carro muito exclusivo, esse carro foi encomendado por um diretor de época. Ele foi feito no Azul Vitality, uma história até bem pitoresca aí, que uma hora a gente conta com mais detalhes. E, cara, é uma coisa muito exclusiva. Para quem não conhece a marca Abarth, saber da história da Abarth, que ela começou como preparadora de carros, depois virou uma marca oficial da Fiat, foi incorporada ao grupo. E tudo nesse carro é diferente de um estilo normal, que não tem a mecânica 2.4. Esse carro, ele era destinado ao público que queria uma pegada mais esportiva, que talvez o motor 1.88 válvulas e 1.8 16 válvulas não atendesse a demanda. Então, é um público bem específico que comprava esse carro aqui. Por falar em público específico, que gosta justamente de mais esportividade, tem a pessoa certa que gosta disso aí, que inclusive está aí atrás das câmeras e vai vir para cá agora. Maurício, chega aí. Senhoras e senhores, vou primeiro agradecer o mano Matheus aqui, que nos recebeu gentilmente aqui na cidade de Pedreira. E, senhoras e senhores, temos aqui uma unidade única, que o Matheus vai falar até mais lá dentro. Mas eu quero contar rapidinho o porquê que eu estou com o sorriso dando a volta na cabeça aqui. Dá para ver. É, dá para ver. O que acontece, senhoras e senhores? Antes de vocês me conhecerem como um grande rondeiro, mercedeiro que sou, eu tenho a criação como um, posso falar um fietero? É. É, é. É, tipo um fietero, vamos falar, não sei se está a palavra, um fietero. Eu gosto muito da Fiat. O meu primeiro carro foi um Fiat, foi um Fiat Uno. E, quando eu era criança, barra adolescente, o meu pai teve dois Fiat Spalios, certo? Um 97 e um 2002. A gente até estava conversando sobre isso no nosso café da manhã. E esta criatura aqui era o meu sonho de consumo. Era o que enche o olho. Cara, era o que enche o olho. Eu tinha aqueles catálogos que você estava mostrando para a gente. Inclusive, um dia a gente precisa conversar mais sobre esse monte de documento legal que você tem. Cara, eu tinha tudo isso em casa. E, cara, isso aqui era o meu sonho de consumir. Era uma coisa muito distante para quem estava lá no Fiat Palio. É, o estilo, ele veio meio revolucionário no mercado, né? Ele vinha com muitas inovações que até então, como a direção elétrica. Até então, inexistente. Cara, eu nunca tinha ouvido falar de farol de xenon no Brasil até o lançamento do estilo. Outra coisa que não foi falado também, que as pessoas não sabem. Houve uma propaganda muito forte sobre o Hyundai i30 com os oito airbags. Mas este menino aqui vinha com oito. Ele já tinha os oito airbags? Em 2002. Caraca! Então, assim, é uma coisa mais à frente do tempo, né? Não, é fantástico. Cara, de verdade, eu estou completamente com o queixo que está lá embaixo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar de bolodório, senhoras e senhores. Vamos pegar a nossa lambi-lambi. Que eu quero fazer um 360 aqui com você. Falando com a gente. Vamos conhecer o carro. E conversando e conhecendo essa maravilha. Vamos conhecer o carro. Bora lá, senhoras e senhores. Corta! Fiat estilo Abarth 2007. Meu sonho de consumo de criança barra adolescente. E o xodó do nosso amigo Matheus. Esta cor chama-se Azul Vitality. Pelo que nós levantamos aqui, nós conversamos bastante com o Matheus. Tudo indica que esse carro foi pintado na linha de produção do Palio. Porque essa cor não existia no catálogo de cores do estilo nesse ano. Eu contando para o Matheus ali, adesivo do automotivo aqui, senhoras e senhores, dá mais 18 cavalinhos, certo? Então, já dá para colocar o carro com 188 cavalos. É isso aí. E aqui, senhoras e senhores, temos aqui o escorpião. Eu quero escrever uma matéria. Eu vou falar com o Vitão para a gente colocar lá no site para vocês. Contando o porquê é utilizado o escorpião. Que é uma história bem legal. Nós não vamos contar agora porque o foco é Fiat estilo. E aqui, essas rodas, de quantas polegadas, Matheus? 17. 17 polegadas. Opcionais no Abarth. Então, é uma opcional do Abarth. Do Abarth. O Abarth vinha com 16. Ah, entendi. E você podia pedir com a 17. E você podia pedir com a 17. Eu já vi, não sei se isso procede, mas eu vi o desenho, é um sketcher, de um esboço do estilo com essa roda. Cara, eu acho essa roda... Eu acredito que essa roda foi desenhada junto com o cara. Eu também acho. Para mim, ela é perfeita para esse carro. E aqui, senhoras e senhores, uma coisa que eu até comentei. Os faróis de Xenon, que tem essa lente aqui. Como que é o nome? Eu estava tendo uma aula. Fresnel. Fresnel. Ele comentou até que é muito comum das Mercedes dos anos 90. Estava tomando uma aula de Mercedes aqui com o nosso amigo Matheus. Além da aula de Fiat que nós já ganhamos. Mas, senhoras e senhores, acho que o negócio é a gente ir lá para dentro, mostrar o que tem de legal lá e de diferente. Bora? Vamos lá, senhoras e senhores. Por dentro do estilo, eu vou ligar o carro aqui. Eu acho que deve estar fazendo só uns 40 graus. Vamos ver. Pouquinha coisa que está fazendo de calor aqui em pedreira, senhoras e senhores. Ó, exatamente 40 graus. Cara, temperatura externa é 40 graus. Não sei se está pegando aqui na câmera. E aí, para a gente ligar o alto aqui, senhoras e senhores, o ar era de duas zonas já. Isso é do Abarth ou... Opa, temos um musicão aqui para curtir. Ele era opcional, tanto no 16 válvulas, no Abarth, ele chama Dual Temp, o famoso Dual Temp, que são duas zonas de ar, uma novidade para a época. Entendi. Mas tinha a versão com uma temperatura? Ou tem a versão com monotemperatura? Ele não é digital. Ele é analógico. Analógico. Ele é analógico. Cara, o que a gente tem aqui? Fiquei sabendo que esse multimídia não fala português. Não. Esse multimídia, ele fala irlandês. Irlandês. Foi uma coisa que alguém trouxe. Foi um dos donos, muito caprichoso, por sinal. Isso aqui era oferecido no estilo europeu. Lá era possível você comprar um carro com kit multimídia de fábrica e não tivemos essa opção aqui no Brasil. E um dos donos, caprichoso pra caramba, ele trouxe o kit multimídia, trouxe o volante com as teclas do GPS. Ah, essas teclas aqui também é para funcionar o GPS. Para funcionar o GPS. Para funcionar o GPS. Mas no volante do Abarth já era multifuncional. Já era multifuncional. Só não tinha essas teclas do GPS. Do GPS, legal. Aqui temos os comandos dos vidros, bem completinho aqui. Com a parte que você trava, com a parte de travamento de porta. Aqui, sensor de estacionamento, né? Aqui o dimer do... Não é sensor de estacionamento. Esse cara aqui não é? Não, é luz de posição. Para você sair do carro e a luz ficar acesa. Olha o ignorante, velho. Eu nunca tomei tanto pau na minha vida num carro. Ele entende pra caramba, assim. Ele está fazendo graça. Eu nunca tomei tanto pau num carro, senhores e senhores. Então, luz de posicionamento. Aqui é o farol de liberdade traseiro. Que é aqueles dois no meio, que é muito bonito, aceso. Isso. E aqui é a função do computador de bordo. Aí é o seguinte. Nesse carro, em específico, por ele ter o multimídia, o computador de bordo não funciona todas as funções lá no quadro principal e funciona aqui. Ele funciona aqui. Inclusive, aqui já mostra velocidade média, autonomia. Deixa só ler o... Aí, ó. Velocidade média, autonomia, tempo de viagem, consumo médio. E aí, algumas configurações do carro. Você entra aqui no setup. Aí você faz aqui, cara. É, você faz aqui, ó. Veículo. Aí você tem, ó. O barulhinho, bip, bip. Quando você quer mudar alguma coisa, você habilita e desabilita. Volume da tecla. Trancamento das portas. Se o carro movimenta, você habilita e desabilita. Você faz tudo por aqui. Até esse botão de SOS era aquele que funcionava na Europa, né? Isso, é o botão de SOS da Europa. Mas pra isso, você tinha que ter o chip do seu celular colocado aqui dentro. Ah, olha que legal. Ó, a cartazinha da filha. É, a cartazinha é original do som. Aí você tem o chip seu aqui, o aparelho reconhece e você tem a função SOS que ele fazia ligação pra um samudo, pra alguém lá, né? Isso. Pergunta pra você. Duas perguntas aqui que eu não sei. Esse painelzinho coloridinho aqui. Só a Abarth. Só a Abarth. E o fundo branco. Fundo branco, todos têm. Todos eles têm. Saiu uma série de oito válvulas com fundo preto, que pra mim, eu que, cara, gosto muito, que eu leio muito e tal, eu ainda não consegui achar o porquê que aqueles carros saíram com painel com fundo preto, tá? Tem uma série de carros. Eu nunca vi. É. Pois é. A maioria nunca viu. Eu já vi vários. Eu ainda não consegui formar esse quebra-cabeça. Mas um dia eu vou formar. Legal. E aqui, acho que era o apelo de marketing mais forte do carro era o Sky Window, né? O tal do Sky Window. Sky Window. Que é um teto polêmico, né? É, 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 é muita, é, o teto que dá problema, né? Virou alvo de, de muita chateação de, de donos, é, mas uma coisa que as pessoas não sabem é que esse teto não pode ser, ah, 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 andar com o carro, com ele aberto acima de 60 km por hora. Então foi um negócio que o Matheus acabou de me contar. Porque ele desalinha as lâminas. Cara, já é o primeiro erro que eu ia fazer com o carro. Mas é aí que começa o problema, entendeu? Pessoal, pô, o teto não funciona aí, meu, não pode andar. É um carro que você tem que andar com o teto aberto na cidade. Na verdade foi um mau uso do dono. Foi um mau uso. Talvez não seja nenhum mau uso. Talvez seja uma falta de informação. Uma falta de informação. Que a pessoa talvez tenha uma constidência, ela podia ter passado alguma coisa. Exatamente. E vamos lá, senhoras e senhores, ó, como um top de linha, na época tínhamos com câmbio manual, senhoras e senhores. Hoje é uma tristeza. Os carros normalmente top de linhas, a gente não tem a compreensão de câmbio manual. Esse carinha aqui é dele? É dele. Você tinha uma conectividade, é isso? Isso. Esse carro, ele vinha com o rádio Connect, o rádio original do estilo, mas ele era Connect. E nessa época, a Nokia foi uma das primeiras que teve a tecnologia Bluetooth. Então foi feita uma parceria com a Nokia, que funcionava ou Bluetooth através desse botão. Ele é giratório. Que legal. E você tem a função. Ele não funciona aqui porque o rádio não é compatível com essa tecnologia. Mas eu tenho o rádio original do carro guardado, veio junto com o carro. Então você poderia, na época, inclusive vinha um aparelho Nokia. Olha que animal. É, vinha com um aparelho Nokia pra funcionar, já vinha tudo programadinho e você colocava o seu chip no aparelho e você atendia o seu celular, a sua ligação no rádio do carro. Hoje é uma coisa muito comum, né? Não, hoje é muito comum, mas imagina o cara em 2007 e você era um espaçonave. A tecnologia do Bluetooth veio em 2006. Não em 2007, veio em 2006. Depois, em 2008, 2007 ainda continua esse mesmo sistema, em 2008 já não tem mais o botão Nokia e funciona todos os aparelhos, todo o celular funciona no Bluetooth no aparelho do carro. Foi uma evolução que teve o Bluetooth nesse tempo aí. Senhoras e senhores, vou passar a câmera lá pra trás que eu acho que vocês já estão com vontade de ver isso aqui andando, né? É, legal. Bora lá pra trás. Tá preparado? Vamos lá, senhoras e senhores. Cara, posso te falar? Eu nunca dirijo um estilo. É a primeira vez que eu... Você andou no Five Tech? Também não. Nenhum dos dois. Então você tá andando no melhor dos dois mundos aqui. Posso fazer uma bagunça aqui? Claro, claro. Fica à vontade. Deixa eu dar uma arrumadinha nesse volantinho aqui. Ah, tem profundidade. Nós não temos mais isso hoje em dia. Você não sabe. Mas como que eu dou tudo? Não tem isso aí. Vamos abaixar um pouquinho esse carinha aqui só pra a galera não ouvir tanto vento. Mais um. Mais um pra ver pra galera não ouvir tanto vento. E mais as nossas vozes. Senhoras e senhores, nós vamos dar uma voltinha aqui. Deixa eu dar uma arrumada melhor aqui no meu banco. O Matheus tava me mostrando que o som do brinquedo é legal pra caramba. A brinagem tem um ponto bem lá embaixo, né? É dele mesmo. É dele, é dele. Vamos lá. Vamos abaixar mais um pouquinho aqui, senão não vamos ouvir o Five Tech. Cara, é um carro muito legal. É um, pra quem queriam algo muito exclusivo nessa época, tudo bem. Tínhamos já a Audi A3 Turbo, tínhamos Golf GTI, o Civic Si que chegou em 2008, que foi no final da vida desse cara aqui. Mas cara, nem se compara. Eu tive um Civic Si, né? É, são carros diferentes. O pacote que você tem aqui de, vamos dizer assim, de mimos, né? Sim. Porque vai ser mais espartano, cara. O legal dos Fiat, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, que eu sempre gostei, realmente é esse apelo que ele dá pra quem vive com ele. Cara, você tem muito mimo, muito recurso, tal. Então, pra mim isso é muito legal, muito aconchegante. É uma das características do DNA Fiat que me atrai. A gente pode fazer um retorno aqui? Pode fazer um retorno aqui, nós vamos fazer um retorno lá em cima. A princípio, a primeira coisa que eu sinto aqui, a suspensão dele é igual? Não, ele é duro. Então, porque a Fiat tem uma característica de suspensão bem confortável, né? É, isso. E aqui eu não tô sentindo isso, aqui eu tô sentindo uma característica de uma suspensão feita pra quem já quer fazer uma graça. Sim, sim. E ele é um carro de alto giro? É, ele funciona melhor depois dos 3.500, né? Ó, você vê que ele responde um pouco melhor. É, ele já começa a dar uma diferença. Ele já puxa melhor. Em baixa rotação ele não é tão legal, mas ele é... Agora o FiveTech entra em ação. Cara, mas olha o que tem... Olha o ronco. Olha o que tem chão esse carro. E é muito gradual, cara. Nossa, olha o que ele tem chão. Cara, pode fazer com o pé no fundo. Cara, ele não mexe, ele não mexe. Ele é muito, muito no chão, cara. Ele é muito no chão. Então a suspensão do Abarth é do Abarth. Ele é preparado, ele é do Abarth. Cara, tem muito chão esse carro. Cara, ele é gostoso. Cara, que delícia. Ele é gostoso, ele é gostoso. Véi, eu já tô apaixonado. Ele é um carro que ele faz a gente querer correr. E o motor é muito elástico. Não façam isso, não corram. Não corram, não façam isso. Mas que dá vontade de dar. Cara, ele é muito elástico o motor. É. E ele é muito... Ele é muito no chão. É impressionante. Porque assim, os outros Fiat que eu tive, eu nunca tive um Fiat com um apelo esportivo. Eles sempre foram uma suspensão muito voltada para o conforto. Sim. Muito macia. Entendeu? Isso não chegava a me incomodar. Mas depois que eu fiquei maior, que eu queria uma coisa mais divertida... Ficou sem graça. Ficou sem graça. Ficou sem graça. Você já chegou a fazer algum... Levou isso aqui em alguma pista? Não. Cara, isso aqui é legal numa pista, cara. Cara, mas esse é uma unidade de um de um. Não pode acontecer nada com ela. Não, mas existem... Tem que comprar outro Abarth para fazer isso. Não, eu vou te contar que a gente participou já. Existem track days bem fechados. Rali de irregularidade, né? Rali de irregularidade. Existem provas hoje para quem tem um show-dó, assim. Para quem tem um carro que é cuidado, assim, a leitininho, como eu falo. É curtir. Curtir. É bem legal. Isso é bem legal. Eu participei com a Mercedes já. Cara, eu te aconselho, porque você vai se divertir horrores. Porque eu amei, eu gostei muito do motor. Do que ele tem. Quantos quilos de torque tem esse carro? Tem 22.8. 22.8. Não é um número, assim, tão expressivo. Mas, cara, ele está disponível a todo momento. Cara, é muito cheio. Ele é muito cheio. Ele é muito cheio. É, cara, é que assim, a gente hoje só se fala em turbo, né? Só se fala em turbo, turbo, turbo. Que é uma coisa que não me agrada. Eu gosto. Eu gosto, mas eu vou ser sincero que... Eu gosto de turbo dos anos 90. Você gosta daquele on-off, né? 1.500 RPM e o carro está morrendo. Você gosta daquele... Olha, a gente fala que o turbo é on-off. Sim, sim. Ele te dá e ele te tira também. Cara, aquilo é sensacional. Entendeu? Legal hoje. O turbo é usado para a economia. Para menor poluição e tal. Baita tecnologia empregada, sem dúvida nenhuma. Mas, para quem é mais purista, que gosta mais do carro em si, esquecendo todo esse politicamente correto, Cara, o turbo dos anos 90 é... Era a vida. Cara... Eu tive um... É sensacional. Eu tive um A3 2004, que é o 180 cavalos. Ele era assim, o turbo on-off. Dava dois pau ali e ele... Cara, você cola no banco, ele distraciona, entra controle de tração o tempo todo. Os turbos de hoje já não são mais tão ferozes assim. Tudo bem, temos câmbio automático, manual já não se acha mais... Ó, em terceiro, hein? Cara, não precisa nem reduzir. É muito gostoso. Não precisa nem reduzir. Eu gosto desses motores elásticos, você não precisa fazer muito sucesso, olha. Nada. Mas eu estou impressionado com o que tem em chão esse carro. É gostoso. É muito bom o que tem em chão. Matheus, além do preço que você vai me falar... Estou brincando. Fala aí, o que mais quer falar dessa unidade ou mais alguma coisa? Cara, é... Para mim, isso aqui é muito mais do que um estilo Albert. Eu que sou muito fieteiro. Eu tenho uma história desde a minha infância com o Fiat. Você conseguir comprar, você conseguir ter uma coisa muito exclusiva, não está em preço. Assim como eu tenho o Tempra, que o Badolato pegou do Senai, que está comigo lá, que é zero quilômetro. Cara, é uma coisa assim... Quando eu comprei, muita gente falou, meu, mas não serve para nada. O carro não tem placa, você não consegue andar. Mas, cara, eu entro dentro do Tempra, meu, aquele cheiro de Tempra, aquelas peças todas no lugar. Você começa... Eu vivi uma parte disso, de Tempra, e, cara, Tempra era um carro de luxo. Embora ele fosse comparado com o Ômega, não seria o mesmo nível, o Ômega é um carro mais superior, mas ele era comparado com... O Tempra era comparado com o Ômega. E, cara, era pouca gente que podia comprar um Tempra 16 válvulas, por exemplo, um turbo, então... Aquilo era o sonho de consumo de todo adolescente. Era fora da realidade, cara. Era fora da realidade, né? E isso aqui é uma coisa fora da realidade. O que eu acho... Quando meu pai tinha o Palio, isso aqui era um Monte Olímpico. Era uma nave. Era um Monte Olímpico, era um negócio inatingível, cara. Sim, sim, sim. Era uma coisa da NASA isso aqui, né? Eu lembro que o pai de um amigo meu comprou, não era um Abarth, claro que não era um Abarth, era um estilo normal, mas, cara, você entrava nessa direção elétrica. Nós vamos entrar aqui agora. Aqui. Nós vamos entrar aqui na lateral aqui. Cara, o ar dual temp, era tudo coisa de carro importado. Não era uma coisa de carro nacional comum ter isso aí. Até porque, em 2002, cara, o ar-condicionado era um opcional. Era um opcional. Muita gente não comprava. Em 2002, eu estava longe de ter um carro com ar-condicionado. Pois é. Imagina, você tem um ar dual-zone que você pode pôr quente no passageiro e frio no motorista. Uma coisa, né? Para uma época em que ainda não se tinha toda essa tecnologia fácil que temos hoje, né? E deixa eu te fazer uma curiosidade aqui. O que que é? O ASR é controle de estabilidade? Controle de tração. De tração, né? Controle de tração. De tração. E o seat? O seat é a direção elétrica. Abaixo de 30 km por hora, a direção é muito mole. Se você não pode virar ela, você vai ver que ela é muito mole. É maravilhoso. Se você desligar o seat, vira o volante. Caraca, olha como ela fica muito mais linda. Muito dura. Muito mais dura. Então assim, só que o seat, ele fica acionado ali. Você passa, passa de 30 km por hora e ele vai desligar. Ele já muda e fica sozinho, né? Por questões de risco, meu, uma estrada a 120 km por hora que é o limite da nossa bandeirante, você tem uma direção muito mole e você faz isso errado. Tem que ser leve para manobrar. Sim, exatamente. Que é o correto. Exatamente. Na hora de você... Outra coisa que esse carro tem de exclusividade, a caixa de direção é só dele. Não é do estilo. É do Abarth. É do Abarth. Ele tem a relação mais direta. Justamente, a questão do... Você falou, esse carro tem muito chão. É porque ele tem uma direção mais direta. Se você pegar batente a batente, esse carro tem quase uma volta menos de volante. Caraca. É muito. Tem muita peculiaridade aqui. É absurdo o número de coisas que você tem. Cara, maravilhoso. Sim, maravilhoso. Eu acho que eu consegui me teletransportar para quando eu estava no palio do meu pai eu sentar que eu imagino que... Show de bola. É outro mundo. Hoje é um carro extremamente acima do que a gente já tem hoje no mercado. É um carro de 10 anos. Embora esse seja de 2007, mas é o mesmo carro de 2002. Você tem alguma coisa que você sabe sobre esse acabamento? Porque eu lembro que isso aqui era uma coisa que me surpreendeu na concessionária. Quando eu fui era um acabamento anti-reflexo. Então, e começou o soft touch. É, então. Mas além do soft touch eu lembro de uma coisa porque os carros antigos você refletia tudo. O sol. Você pegava um dia assim que nem o sol e o pino cara, você não enxergava absolutamente nada. E ele não tinha isso. Isso é fantástico, você não enxerga absolutamente nada de reflexo virado para frente. É. Cara, parabéns pelo carro. É simplesmente incrível. Primeiro por ser um Fiat que é uma coisa que tem no meu coração. Segundo por ele ser azul. Terceiro porque ele é azul desse ano que só tem ele azul. Então você tem a unidade 1 de 1. É animal. É uma coisa muito maluca. Incrível por ser um Abarth e eu não tinha ideia do que era. O ronco do carro é maravilhoso. acho que é o terceiro carro de 5 cilindros que eu dirijo. eu já tinha dirigido dois carros de 5 cilindros e eles sempre produzem sinfonias incríveis para os seus ouvidos. Então eu acho que eu andaria com ele sempre com um pouquinho do vidro aberto para ouvir lá, cara. Cara, Animal fantástico. Fico apaixonado pelo carro, cara. Bacana. Bom, eu fico lisonjeado de poder proporcionar esse momento. E eu que agradeço de você poder trazer isso aqui para a gente conhecer. E esse aqui vai ser se tudo der certo para sempre, seu. Ah, cara. A gente faz as coisas sempre pensando no para sempre. Cara, espero que seja seu para sempre porque... Se puder, quem sabe um dia eu consiga montar alguma coisa um pouco maior e ter vários. Cara, a cabeça vai viajando e a gente vai lutando trabalhando para isso, né? A gente gosta de contar... Eu e o Vitão a gente fala muito isso que existem dois momentos. A gente faz análise de carro e tudo mais, mas quando a gente senta nisso aqui que tem história, tem uma conotação completamente diferente porque o carro tem história, cara. Diferente. Maravilhoso. Parabéns por manter, por ter salvado. Eu sei que você salvou. Tem muita coisa ainda para fazer que eu te falei. Tem muitos detalhes para ser feitos. Mas o carro está vivo, o carro está íntegro, né? E vamos melhorar ele só. O importante é que você salvou ele. Sim, sim. O importante é que você salvou. É, a maioria dos estilos não tem um final muito legal, né? Assim como Fusion não tem, Jetta não tem. Esse tem o melhor final possível imaginável, cara. É fantástico. Cara, parabéns. Eu estou terminando aqui com sorriso de orelha e orelha. É animal. Aí, é que assim, galera, vamos tentar colocar aí embaixo um pouco do que tem, colocar no lettering aqui embaixo um pouco do que tem no carro. Sim, sim. Porque não dá para falar de tudo. Retrovisor fotocrômico que eu acabei de ver aqui. Então, assim, meu, quem estava andando em 2007 com isso aqui era uma nave espacial completamente diferente de tudo que você tinha no mercado. Você estava andando num carro de primeiro mundo. Você estava andando num carro de primeiro mundo. Mano, obrigado de novo. Valeu? Valeu. Muito agradecido. Nós vamos dar mais uma volta, senhoras e senhores, com câmera desligada, certo? Agora vou eu dirigir para você sentir a emoção aqui. Para eu sentir um medo. Senhoras e senhores, muito obrigado. Vamos cortar lá para fora para vocês apreciarem ele aqui por último antes da gente se despedir, certo? Corta. Boa experiência? Sensacional. Ó, outra coisa que eu queria falar que é uma coisa que está muito na minha infância é essa chavinha azul que você falou que quem começou foi o Palio, né? Sim, foi o Palio. Primeiro azul foi o Palio. Cara, eu lembro até hoje do meu pai entrando pela sala de casa com a chavinha azul pela primeira vez, cara. Então isso é uma coisa que eu acho que só, praticamente só a Fiat teve essa chave azul. Azul acho que só. Acho que eu não lembro. Eu também não lembro de outro. Se você lembra aí, comenta aqui embaixo. E tem a vermelha. A vermelha que era a chave mestra. A chave mestra. A chave que mudava o código, não era? É, quando dava problema no code, você tinha que ter a chave mestra para fazer outra cópia. Esse aqui também tem? Tem também. Não, esse não. Esse já é Code 2. Code 2 já não usa mais. Já não usa mais. Então, senhoras e senhores, é com a chavinha azul na mão do carro azul que lembrou a minha infância, que ligou a lá meu ninho azul, meus palios, meu sonho de consumo e eu babando nos outdoors pela cidade de São Paulo que eu vou terminar este passeio maravilhoso que nós demos junto com o meu amigo Matheus. Quero te agradecer de novo, cara. Sensacional. Foi muito bom. Obrigado pelo seu tempo, pela gasolina, quando quiser, pode vir. por tudo. E, senhoras e senhores, se gostou do vídeo, chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua sugestão. Tem algum carro, assim, especial? Chama a gente para conhecer o carro para gravar com você. E, se você gostou dessa camiseta e aquela que o Vitão estava vestindo lá no começo do vídeo, você entra em www.almaautomotiva.com.br e olha todas as estampas que a gente tem lá para você ficar bonito na fita automotiva. Certo, senhoras e senhores? Fiquem com Deus e nós vamos mandar um pouquinho mais de estilo Abarth. e o escorpião vai comer solto. Falou! Nossa querida Sietti. Esse ficou uma bosta. Espera aí, volta tudo. Pobre italiana de automóveis. Pobre italiana de automóveis de Turim. Esticar a coluna para gravar vídeo. Da marca italiana, foi lançada na Europa. Puta vida, velho. Inferno, velho. Agora, sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo sair para o almoço aqui. Vamos ver a amanhã sair de almoço? É. Espera aí, espera aí. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho